O vento balançou, o barco em alto mar, o medo despertou e quis me afogar. Mas então eu amei, ao Filho de Davi, Ele me destruiu, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo do meu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois sempre está minha fé, no meu partido está Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soltar, Seu nome eu clamarei, Ele me encantará. Não temo mais o mar, pois sempre está minha fé, no meu partido está Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soltar, Seu nome eu clamarei, Ele me chorou. Aleluia! Glória a Deus! O vento balançou, o barco em alto mar, o medo despertou e quis me afogar. Glória a Deus! 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 Não temo mais o mar, pois que me salve ao pé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soltar Seu nome eu tomarei, ele me socorrerá